Eu sou igual, eu sou igual, eu sou igual, mas olha a régua do cara Corpites pra hoje 1x0 Santos 2x0 Santos 1x1 3x0 Corinthians 7x0 Corinthians 2x0 Santos 1x1 Vai ser 3x1 pro Santos, de virada E você aí, ainda não conhece um X-Bet? Um X-Bet que é uma das maiores casas de apostas do mundo Lá, você pode apostar em ligas como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions League e até o Arábia Não E usando o nosso link e o nosso cupom que tá aqui fixado no primeiro comentário Você ganha um bônus de 100% Ou seja, clicou, cadastrou e depositou 150 reais Ganha um bônus de quanto, Ale? 150 reais Tá esperando o quê? Aproveita e vai deixar o seu palpite lá na 1xBet Péssimo jogo, tá? E esse do aluno desespero aí? Total desespero Foi na aba, cara Começou já esse garoto do cara Olha, não foi nada, hein, mano Não, tem que cuidar dele, pelo amor de Deus, velho Cheiro de cachaça desgraçado Ih! Vamos lá Ah, olha Meu Deus Olha que o cara que o Corinthians tá organizado Fecha o p***, valente Fecha o p*** Deixa ele esgresser, hein Caralho, mano Aperta, p*** Toma Caralho, velho Nossa Puta, que saudade do Vladimir agora Caralho É, se o Vladimir é um golzinho Olha, mano, que burro, mano Foi o p*** Que pariu? Fecha o p*** Ele saiu da frente do cara Muito burro, velho E aí, ô? Eu sei que na hora que sai o gol do Santos Você tem que fazer uma avalanche do Breno, hein, mano Por quê? Porque você não cala a boca Até o momento eu estou respeitando a instituição Mas se sai um gol aqui Então, bom, eu quero saber A obrigação de ganhar é de vocês, irmão Eu quero ganhar é de vocês Jogo na nossa casa não, é na sua E... E... Onde? Ai, não vai, caralho 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 Que pariu Nesses caras São muito idiota, mano Era pra dar 3x0, cara Isso é louco E o Alberto gosta de fazer gol no som, lembra? Gosta, gosta de gostar Caralho, como toma o gol do Yuri, cara A esperança é o soteudo, mano Nossa Não, mas é E toque Nossa Gol Caralho Caralho Boa Sete impedimentos No mesmo lance Caralho, vamos descobrir isso aí Não, muito impedido O pé do cara do polícia está dando condição pra ele Tá E... Nossa Caralho Caralho Daí, a barra de letra do Romero Até aí acaba a instituição É aquela boca 2007 Aí, enfim Aí, enfim Vocês tomaram o gol aí Que o Dalot não teve que intervir, meu Eu, se eu fosse você, eu ficava quietinho Ih, vai tomar a lei do ex Vai tomar a lei do ex Pra vocês chorarem É, dá gosto, senhores Você que é uma galinha vagabunda Você que é galinha vagabunda Sete a um Várias goleão Eu sou danada do Renato Aluso Vocês são cachorra de velho Ai, danada do Renato Aluso Não tropeça não, cara Não tropeça aqui pro Santão, não, cara Temos mais libertadores Temos valor O Diabo Nunca caí Muito maior Dito isso, muito maior Dá uma segura Dá uma segura Dá uma segura Dá uma segura O Santos perdeu A última vez O Santos ganhou da Corinthians Não tem pressão Não tem pressão nenhuma É pra toda a defesa Vem, sai daí, time retranqueiro Timeco Vem, ataca nós, Timeco Sai de trás, seus covardes Joga como um time grande Vai te bater, pelo menos Joga como um time grande Vocês não têm 40 espectadores Vem pra dentro, Timeco Joga como um time grande Vocês são do tamanho do seu teto Vem pra dentro Sai da zaga Sai da zaga Vai pra cima dele, vai, cara Vai pra cima desse nicho, vai Vai, soca aí Soca no botiquinho dele, soca O time de vocês é horrível É horrível É um time fraco Dois times fracos Dois times fracos 3x1 E... Tem gente que tá sem respirar, Breno Tem gente que vai rezar pelo ar Ó Ih, é gol É gol Vou marcar Aqui embaixo tá Olha a linha ali Pode dar, pode dar o gol Pode dar o gol Você sabe, Alexandre Pode dar Meu Deus do céu Cadê o amarelo, caralho? Cadê o amarelo com esse bosta do caralho? Vale bater nessa bosta do estádio? Pariu, mano Essa bosta Esse time que é bom Esse time que é bom Esse time que é bom Vocês vão jogar a Série B, valente É Várzea É Várzea Timinho de Várzea Chupa, Corinthians do caralho Time fraco Fraco Ó, ó Corinthians, eu concordo Dá uma vergonha Fazer um gol nesse time que tomou sete Essa bosta Toma Opa Puta, esse goleiro é um vagabundo Ai, puta, esse goleiro dele está 15 a 0 pra nós Agora, tem que colocar a tata do João Paulo lá Isso aqui é o melhor jogo de hoje? É o de pipoca do brasileirão Calma, Dodô Calma, Dodô Agora é Gil Iberíssimo Agora é Gil Iberíssimo Agora ele não pega Agora você não pega, seu bosta Agora você não pega Tá bom, por então E... Finalmente chutaram Foi a primeira vez que eu fico Não, Dodô sentou ele Falou, vai Léo Lima Léo Lima e fodeu Aí você perdeu o gol aí Roberto, é tática, Roberto Isso aí é tática O time de Corinthians é velho Santos vai vir pra cima no segundo tempo Dito isso Caralho, ele levaram mais E só dá Santos O Fabio Santos, velho Olha a diferença de critério, velho Olha a falta que ele não deu Você não viu a falta que ele deu A falta que o cara cruzou na área lá Ah, vai ser muito diferente de critério Ah, juiz Daronco, ele tá fora do campo Daronco Segue o jogo, pelo amor de Deus Ai, bolinha aérea que eu amo Agora vai, nossa Gil, Gil neles Nossa Nossa Gol contra Chora sem ver 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 É isso aqui, ó É doido inteiro Chora sem ver Fala, Valência, seu otário Chora sem ver Trouxa Olha a defesa que o desgraçado fez Olha a defesa que o desgraçado fez O que é isso? Esse cara tem que ser Nossa Ô, Ozeas É o Ozeas da Fiel É o Lucas Braga É o Lucas Braga, velho É o Lucas Braga, não Já é o Lucas Ele tá um lixo o jogo inteiro Nossa O Santos vai jogar a Série B Cai, 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 cai Filma aqui, filma aqui Minuto, grupo Não fala comigo Minúsculo Olha o Danão Deixa eu ver tudo Ficar no ar, vagabundo A mãozinha ali é o Deus Olha o pé do... Já era, bom, legal Acabou o troço Legal, rapaziada E nem é o Fábio Santos 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 É o Yuri que foi pra bola Esse jogo é zero preocupação Vai com a... Como o Valente falou Realmente é obrigação do Corinthians ganhar com um time grande Tinha que ganhar esse jogo E é isso Deixe o seu like, seu comentário Manda um abraço pra esses otários aqui Filma o Alê Essa carinha Aqui, ó Um robo, um franzinza Olha o Valente Ó, mais um gol do Corinthians corte gratis Fechou Caralho, mano Mas ele chutou muito errado Olha o impedimento que ele deu Vai se fuder Inclusive, fazer o anúncio aqui Torcedor do Bragantino Ano que vem não teremos o Santos na Série A Então deixe seu currículo aí, entendeu? Pra ocupar o espaço no nosso domingo É nóis, dentro de contato Tem três vagas aí, viu? Já mandou uns caras embora Passou na regra É lógico, irmão Não dá pra fazer reação de segunda Não, não é Não tem como Segunda e sexta-feira Não, mas vai estar na Band Valentina, Band Tem Band lá? Pum Centro 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 O Roberto não gosta dessas caras Isso pra mim, cara Os caras tem três libertadores Os caras tem três libertadores Os caras parou uma guerra, cara Os caras tem três libertadores Não respeitavam Não respeitavam Não deita de mim Não vira a cara, não Também Porra Isso daí, mano E empurrou as nele mesmo Puta, hein Saiu o primeiro gol dele hoje Nossa, aí o Valente chora 45 Saiu o Valente chora, mano Tá rindo e conta a piada, ele ri Eu queria me autodivertir assim, mano Cara, foi nada, velho Ó, eu tô falando assim, tio É, tô na lei do ex A lei do ex agora Eu tô do Mendoza de bicicleta Eu acho que vai ser soltando de cabeça Nossa Deixa eu chamar os caras da torcedora de São Caetano Vai ficar aqui, ó Eu vou torcer pro Santos fazer gol Não liga, não liga Não liga, não liga Santos Eu vou torcer pro Santos fazer gol Cadê emoção? Nossa Não liga, não liga 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 Série B aqui é só vocês, mano Série B é só vocês Série B é só vocês Vou jogar a vida contra o Flamengo Nossa E... 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 Nossa E a nada E a nada E a nada Isso aí Isso aí Isso aí Cruzando o Furt Cruzando o Furt Ai, caramba Mas o Santos não tá acertando nem cruzamento É, mano Se acertar uma bola nesse cara é gol, mano Pisa na bola aí Porra, se um cara pisasse na bola, cara Nossa Eu falava, renovação na hora É Foda-se Pode ser o Fábio do Santos Se pisar na bola é renovação Tem que renovar Ouve o VAR Vai ver o VAR Vai ver o VAR Olha o VAR O VAR Pelo amor de Deus Olha no VAR, caramba O que ele bate já, Lucas? Não pegou, não, cara VAR, caramba Não pegou, caramba Não pegou, caramba Não tem como ter pênalti Vai olhar, caramba Vai olhar, caramba Vai olhar Vai olhar Mas vai olhar essa pôr Vai tomar no pôr Foi pênalti, caramba Ele pedia por do lado Era pênalti, Robertinho Pelo amor de Deus, mano Olha lá o pezinho Olha o pezinho do Portano Pênalti Você tá vendo a imagem? Pênalti Ele tá no alvo Você quer brincar? Nossa, eu tô sendo perdido Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Olha lá Tirou o pé dele totalmente, mano Foi pênalti, ó Olha lá Foi pênalti Eu não vou falar mais nada nesse canal Não vou falar mais nada É muita incoerência, viado Pênalti Pênalti, caramba Pênalti Vergonha, mano Você tá vendo? Não Olha O solteiro que chutou O solteiro do chuteiro Você tá vendo? Para! Pera! 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 O cara tá vendo? É o clube do clube Não for Não for Eu não tô nem expectativo de fazer Vai tomar no p**** Pra mim perdeu já Só escolheu errado o cara pra bater o pênalti CHUPA, yapa Ode no aqui, cara Ode no aqui eles tem esses animais pra cá CHUPA, CARA CHUPA, CHUPA CHUPA, CHUPA, CARA CHUPA E aí, vai! Eu faço o que eu tenho leitura... Chora, Robert! Cento do time da virada! Cento do time do amor! Vai tomar mais um! Mais um! Mais um! Cento do time da virada! Cento do time do amor! Lelelelelelelelele! Santos é gigante, não adianta querer passar a mão aqui não, é o Santos, tomaram o gol do Mendoza, chupa, Santista se inscreve no canal Santista, Série B é coisa de Curitiana, é coisa de Corinthians Oh Lelê, oh Lala, o Santos venha em Série B pra pôr que pagamba, oh Lelê, oh Lala, o Santos venha em Série B pra pôr que pagamba, chupa, cara É muito feio, é muito, mano, foi o pênalti, mas tantos jogos contra o Santos é isso? Os últimos seis jogos contra o Santos, os últimos seis jogos contra o Santos, a próxima vez, a próxima vez, vamos fazer a disputa Mano, os últimos seis jogos contra o Santos, acabei de ver, foi seis pênaltis, velho Escantei, foi tão foda, susto hoje, parado, sério Mano, coto, senão eu não sou um rival, não sou um rival, eu não sou um rival, mas olha a raiva, no cara Vão pra cima dele, seu amor, vai com determinação, tu que és o glorioso, viste o seu manto com amor e emoção Vão pra cima, acredito na virada ainda, pôr, chupa E tira a cenoura do f***, fala grosso como você tava falando É, é Eu tô ouvindo a sua voz por você Contou o seu ombro, parabéns Chora, chora, que da hora Da hora aparente Começou a ver O solista vai jogar sem ver Ê, aê O solista vai jogar sem ver Ê, ê É a hora virar, é a hora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cuidado que ele dá pênalti, hein Cuidado que se tocar ele vai dar pênalti Toma que é nossa A impressão minha, falando sério Cês tão de p*** tudo de tá empatando Chora, ri, ri Cês tão em décimo sexto Chora Não vou negar Cês tão em baixo Chegou a hora Vai rebaixar Pode chorar Pode chorar Vibra, eu quero ver se esse bralho com empate Vibra, vibra, bota aí amigo Vibra, 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 vibra Vibra, 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 vibra Você ia vibrar Chorajeira da série B, ali ó Cala no vocês Filhos, olha isso Não, os caras tão vibrando Vibra, nanico, fico dele Santos é a menor Nanico, e o Roland acordou até que fim Vamos escutar isso aqui ó Vai pedir desculpas pro pessoal aí Porque isso aqui é loucura do cara, é Série B, nós temos mais mundial, mais libertadores, nunca caindo, isso é pequeno demais, o Santos é gigante. Vou falar uma coisa pra vocês aqui ó, hoje, dois gols do Santos. Dois gols do Santos, era paciência, era paciência, tem que ter uma estátua do João Paulo lá. Chora, Robertinho! Chora, Robertinho! Olha o Mendoza, partiu com a bola, bateu, gols! É do Santos, é do Mendoza! Agora vamos falar uma coisa aqui, o Santos, madraga, os caras em casa não conseguem ganhar. Isso é o que é? A gente não entende, isso não vem. Esse empate, esse empate, me dá mais prazer do que nem. Olha que os caras estão felizes pra caramba, os caras estão felizes que empataram com a gente. Chorou. O Santos é uma merda. O Santos, o Santos não é nosso rival, o nosso rival é o Corinthians. O rival deles é o Português. O Santos é uma merda em TV a raiva. Deixa o like. Ah, o torcedor Santista. Deixa a exame aí. Deixa a exame. Chupa! Chupa um futebolzinho de fim de semana aí, cara. Chupa!